Depois foi a vez de Fortaleza e Guarani de Juazeiro entrarem no campo aqui da Arena Castelão. Um jogo que valia três pontos pelo Campeonato Estadual e também valia troféu. Mas o sabor dessa conquista foi amar. Já te falo o porquê. Desde o começo do jogo, o torcedor do Fortaleza se mostrou impaciente. O time sentiu. Errou muitos passos. O Guarani aproveitou. Com mais toque de bola, criou boas chances. Zé Aquiraz encontrou Marcelo Boeck pelo caminho. Leilson quase surpreendeu o goleiro tricolor. Ronda, por duas vezes, esteve perto de abrir o placar. Mas futebol é traiçoeiro. A única oportunidade que o Fortaleza teve, transformou em gol. Gaston pegou bonito para fazer 1x0. O jogo morno do primeiro tempo ficou frio no segundo. As vaias aumentaram. O placar permaneceu 1x0 Fortaleza. Mas nem os três pontos pelo Estadual e nem o título da Taça dos Campeões deixaram os tricolores satisfeitos. Está péssimo. Tem que mudar tudo aí. Está jogando nada. Só tem um goleiro mesmo. O que você não gostou? De tudo. Está todo ruim o time. Só fez o gol mesmo. Jogou só o gol e o primeiro e o segundo tempo jogou nada. Só o gol. Isso aqui vale demais, cara. Vale demais. Pelo jeito, só o goleiro Marcelo Boeck escapou das reclamações. Por aí você tira. Se o melhor rol do time é um goleiro, está brigando para se defender. A gente tem a noção que não jogamos bem. Agora no futebol eu prefiro jogar mal e ganhar sempre do que jogar, fazer um espetáculo e perder ou empatar. Quando a gente escolheu vir para aqui, a gente sabia da pressão. São oito anos que o Fortaleza está nessa situação e a gente vai carregar com isso. Aqui tem homem, todo aqui, todo grupo é homem. Todo mundo assume essa responsabilidade. Ninguém é menino aqui, mas a gente pega essa responsabilidade e gostamos dela. E vamos em frente que a gente vai conseguir esse acesso. Não jogamos bem. O importante hoje foi o resultado. O resultado deixou o time na vice-liderança. A atuação do time deixou o torcedor preocupado. E domingo já tem Clássico Rei. E agora fechar cada vez mais o elenco, se conscientizar que nós temos que melhorar, para que no domingo possamos, junto com o nosso torcedor, fazer um grande jogo e conseguir sair vitorioso no Clássico, que é uma partida que te dá confiança para o restante da temporada. Foi uma quarta-feira cheia, num castelão vazio. A noite começou com o incentivo e terminou com o Vines. A noite começou com o vencedor, 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 vencedor...